O nome dele já traz uma grandiosidade no seu significado. Eu entro até a sua casa para que você possa estar na fita. O nosso programa do Apóstolo Adoração da Arquidiocese São Salvador da Bahia. E eu tenho a alegria de, neste segundo episódio do mês missionário, mês de outubro, nós queremos trazer alguém que é grande defensor deste santo que é padroeiro de nossa cidade. Sim, é ele, o Padre Ângelo Magno, pároco da paróquia de Santana, no Rio Vermelho. Um padre que gosta de andar de batina, um padre tradicional, um padre amigo, um padre que gosta de esporte. É ele, Padre Ângelo Magno, que vai falar para nós sobre São Francisco Xavier, o santo que é o padroeiro da cidade de Salvador. Este padroeiro que muita gente nem reverencia, nem conhece. Vamos ouvir o Padre Ângelo com muita atenção. Eu estou, assim, com muita expectativa de ouvir este meu amigo no sacerdócio. Com você, o programa na fita. Com você, o Padre Ângelo Magno, pároco de Santana, no Rio Vermelho, que vai falar para nós sobre São Francisco Xavier, um dos patronos também do apóstolo da oração e do bergê. Legenda Adriana Zanotto Caríssimos irmãos, estamos no tempo das missões, o mês missionário e a igreja quando nos recorda um tempo próprio, a igreja quer despertar nos seus filhos cada vez mais e melhor a consciência do que nós estamos vivendo. E é certo que esse tempo das missões é um tempo que deve nos lembrar, sobretudo, a vocação da igreja. Jesus, ao mandar a sua igreja anunciar o mistério da salvação aos homens, a igreja recebe esse mandato do Senhor e se impõe então a todo cristão o dever do anúncio da salvação e que a própria igreja possa construir na vida dos cristãos todas as possibilidades para que o homem encontre a Deus, para que Deus venha ao homem. E nós temos na vida da igreja, como referências assim significativas, São Francisco Xavier e Santa Teresinha que são os patronos das missões. A igreja quer recordar que esses dois santos de vidas diferentes realizaram plenamente a missão que a igreja, desde o começo, exerce, de levar ao mundo o conhecimento da salvação e os recursos para a salvação. São Francisco José Xavier realizou de um modo extraordinário pregando, levando os homens a Deus pela sua palavra, pelo seu exemplo, pela sua oração, pelo seu sacrifício. Santa Teresinha levou pela sua oração, sobretudo, o seu sacrifício, a sua entrega a Deus. O coração de ambos ardia de zelo, de fervor para construir nos homens e em cada um essa necessidade de encontrar a Deus para, encontrando a ele, encontrar a salvação. E nós, hoje, não podemos deixar de fazer o que eles fizeram. Cada um, assumindo a sua própria vocação, deve viver essa dimensão de ser missionário. E nós sabemos que a igreja toda, com seus carismas, ela age fazendo o que Deus quer. Mas é preciso que esse fazer seja como os santos fizeram. Daí a necessidade de, nesse tempo, nós reanimarmos o nosso coração nessa tarefa. É assim que a gente entende a missão do apostolado, da oração, que tem como missão rezar. Rezar para que os homens, pela oração, conheçam a Deus, vivam com Deus e se salvem. Foi assim que Santa Teresinha fez. Foi assim que São Francisco Xavier ensinou. E é muito importante também lembrar que o apostolado da oração tem, na sua vida apostólica, a busca também das crianças, dos jovens, dos nossos, portanto, irmãos, ainda que começam essa tarefa de buscar a Deus. E é preciso lembrar que, sobretudo, não pode existir um cristão sem que ele tenha a consciência viva de que a sua vida tem que ser eucarística. Daí, a igreja fomentar a cruzada eucarística, o MEG, o movimento eucarístico juvenil. Vejamos, irmãos, como a igreja, na sua sabedoria, ela conduz o homem em todas as etapas de sua vida para que busquem a Deus, vivam a dimensão de sua fé, amem a Eucaristia, vivam da Eucaristia. E tanto São Francisco Xavier como Santa Teresinha nos ensinaram esse ardor de viver de modo eucarístico. São Francisco era sacerdote e tinha um amor extraordinário à Santa Missa. Era interessante, por exemplo, São Francisco, que ele tinha até um gesto bonito, que ele chamava para a oração tocando o sino. E quando ia celebrar, também era dessa maneira, convidando as pessoas à vida eucarística. Santa Teresinha, na sua vida escondida, em quatro paredes, no Carmelo, ela desejava receber Jesus o mais vezes possível. No seu tempo não era comum, como é agora, a comunhão eucarística diária. E por isso ela ardia de desejo para receber Jesus e ficava feliz quando o seu confessor permitia que ela pudesse comungar. Nós, na verdade, temos uma igreja hoje que proporciona aos seus filhos mais ainda a possibilidade de uma vida nessa dimensão eucarística. Se fosse hoje o tempo que os nossos santos viveram, São Francisco, Xavier e Santa Teresinha, viriam nisso um avanço extraordinário da igreja, proporcionando aos seus filhos uma vida com Jesus eucarístico mais intensa e por isso uma riqueza maior de evangelização. E é por isso que também em nós deve ser fomentado cada vez mais a vida de apostolado pela oração, mas também o apostolado da oração tem o papel de reunir os seus filhos, de visitar os seus filhos, de procurar os seus filhos para que se incremente cada vez mais a necessidade de uma vida dedicada a Deus na oração, na vida do sacrifício e é em São Francisco, em Santa Teresinha que nós vamos encontrar isso. São Francisco Xavier é um santo que tem uma relação conosco aqui na cidade extraordinária porque ele é o padroeiro de nossa cidade do Salvador. Infelizmente, nós sabemos que nem todos sabem e nem todos têm o amor e a devoção de que ele tem o direito e por isso nós exortamos a todos a conhecerem mais esse santo que é o patrono das missões e a vivenciar mais ainda a sua pregação e a Santa Teresinha a vivenciar essa dimensão da sua vida espiritual que é aquela confiança abandonada a Deus, que ela nos ensina, nós pecadores devemos nos abandonar a misericórdia do Pai com aquela confiança de uma criança. Esse caminho dessa espiritualidade traçada por Santa Teresinha é para nós fundamental e por isso nós queremos sim, começando esse mês das santas missões, mês missionário, a gente quer se incrementar. Primeiro em nós, porque nenhuma vida cristã acontece de benefício para o outro se em nós isso não existir. Por isso, a primeira coisa que queremos pedir a Deus por esses dois santos que eles nos ajudem a fomentar primeiro em nós essa dimensão de uma vida cristã autenticamente vivida nessa dimensão missionária. seja pela aceitação humilde e diária de tudo que Deus nos permite acontecer fazendo, portanto, da nossa vida uma oferta contínua a Deus seja também daquela missão específica que cada um recebe e sabe muito bem que precisa desenvolver precisa alimentar, precisa levar o conhecimento de Deus aos homens se não trazer os homens a Deus e tudo isso é graça e nós estamos aqui para pedir essa graça a esses dois santos que tanto fizeram por Deus por Cristo pela igreja pelo bem e salvação das almas e nós queremos também não deixar de contribuir para isso daí a necessidade dessa consciência ser cada vez mais em nós recordada e a dimensão desse fervor e, naturalmente, uma dimensão de alegria porque não é possível fazer nada disso sem que a alegria brote do nosso ser e faça outro notar que a vida cristã ela repercute, sobretudo, no mais íntimo de nós nos fazendo felizes por vivermos em Cristo e triste por sabermos que outros não vivem essa dimensão e, por isso, a nossa alegria é levar essa para os outros essa alegria que vem de Deus e que vem daqueles nossos irmãos que tudo isso fizeram para o bem de cada um daqueles que estão afastados de Deus e que nós não podemos deixar de também empreender essa tarefa missionária que bom, como eu falei ele é Ângelo Magno Padre Ângelo Magno nosso amigo, nosso irmão que trouxe para nós esse momento de reflexão com palavras tão acertadas de conhecimento sobre São Francisco Xavier o padroeiro de nossa cidade este santo que foi tão invocado como o Padre Ângelo mesmo falou aí, num momento de dificuldade num momento em que a cidade atravessava grande pandemia porque não dizia assim doenças na época então, muito obrigado Padre Ângelo e eu quero pedir a você olha, dá aquele like compartilha para outros vamos fazer o programa na fita crescer cada vez mais eu quero estar na fita tenho certeza que você também até o nosso próximo encontro fique com Deus que Deus te abençoe sobre a proteção hoje de Santana e de São Francisco Xavier que venha sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso cheio de amor e de misericórdia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém até o nosso próximo encontro ajude a manter a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo sede Arquidiocesana do Apostolado da Oração e MEG Rede Mundial de Oração do Papa participe da campanha no Passo de Jesus Devoto de Coração informações pelo WhatsApp 719-8769-8929 seja você também um benfeitor da Igreja do Passo a Igreja do Pagador de Promessas a Igreja do Coração de Jesus e aí